No meu pente tem os canais dos youtubers mais famosos do Brasil E ainda hoje vou revelar o primeiro vídeo de todos esses youtubers Inclusive o primeiro vídeo desses dois youtubers misteriosos E se qualquer um desses dois youtubers misteriosos me descobrir, acaba o meu canal Lá vamos nós mexer com os youtubers de novo E o primeiro vídeo vai ser do youtuber JazzGhost Esse é o canal do JazzGhost com mais de 17 milhões de inscritos E se eu vier aqui em vídeos e os mais antigos A gente vai ver que o primeiro vídeo dele foi há 11 anos atrás Mas eu mesmo só tinha 12 anos Realmente uma intro lá de 1980 isso daqui né JazzGhost E há 11 anos ele realmente chamava JazzGhost já na época Fala pessoal Nossa, Deus do céu véi Olha esse barulho de fundo Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como descobrir Caraca mano, ele gravava na frente do ventilador Mas vamos dar assistindo um pouco De um mapa no Minecraft Vou estar usando Ah, então o primeiro vídeo dele era ele fazendo tutorial no Youtube, que legal É, o Minecraft 1.3.2 E pra quem não sabe Nossa, Deus do céu Minecraft na época do dinossauro 1.3.2 Nem skill coitado JazzGhost tinha Mas era um jegue mesmo né É, Seed é uma série de números que definem o seu mapa Vamos dizer assim que ele é um código É, pelo menos ele explicava bem vai Agora eu vou puxar Agora eu vou pular pra essa parte aqui que foi mais assistida Que é um arquivo referente ao seu mapa Então você vai É na... Nossa, Deus do céu Que site que é esse véi MC.42 Nex Um tutorial Tenho certeza que na época deve ter valido muito a pena Já que ajudou quase um milhão de pessoas Mas esse foi apenas o primeiro vídeo de todos os Youtubers que estão aqui E eu tô muito ansioso pra descobrir os canais secretos Então vamos girar a roleta porque eu quero saber qual que é o próximo Youtuber E caiu no Enaldinho Já tô aqui no canal do Enaldinho E o Enaldinho galera Pra quem não sabe é mais uns velhotes que tem no Youtube Eu tenho certeza que se eu vier aqui em vídeos E olhar os vídeos mais antigos dele Vai ter no mínimo aí uns 8 anos de idade que o Enaldinho grava vídeo Dá uma olhada só 9 anos atrás O Enaldinho não é velheste não A cara dele aqui tá a mesma coisa que a do vídeo Parece que tem uns 8 anos aqui Mas enfim, o primeiro vídeo dele é trocando o recheio do chiclete Então vamos dar uma olhada no vídeo dele Rapaz, que esse cara sempre tinha essas intros floradas Credo, dá uma olhada só É, tive até problema com a minha câmera Fica aí minha filha Fala galera Um minuto depois da intro Beleza, aqui é o Enaldinho Eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal Caraca galera O Enaldinho realmente ele era mais criança aqui Ele tinha cara de uns 13 anos É, hoje não vai ser Enaldinho responde, vlog nem nada Eu vou tentar fazer uma pegadinha e trollar o... Nessa época aqui parece que ele tava aprendendo a se apresentar ainda Ele tinha até vergonha de ficar olhando pra câmera Se liga só Pessoal amanhã na aula O que que vai ser? Tá vendo? Toda hora ele desfoca da câmera Eu vou trocar o recheio Mas peraí Dos chicletes Bubalu existe ainda? Chiclete... Bubalu Olha, vende, véi Mas tá caro, hein Na minha época era 20 centavos Mas era bom Por pimenta E... E azeite Vamos ver se o pessoal vai... Ele ia falar vinagre É amanhã Queria pedir desculpa aí pelo barato de carro e tudo mais Que eu tô gravando esse vídeo bem corrido aqui Porque eu não sei se ela funcionar e tudo mais E... Vamos lá Vamos... Mas vamos pra lá na parte que importa Vai, eu quero ver ele colocando aqui a pimenta no chiclete Nessa parte, entendeu? Nessa parte do chiclete Injetar a agulha aqui Tirar o recheio E... Ah, então ele vai tirar o recheio primeiro Enfim, ninguém liga pra colocar recheio de pimenta ou tirar Todo mundo liga pra reação Que foi um dia depois Bem aqui Tá, que ele tá na escola com os amigos dele Rapaz Aqui ele já começou a sentir o efeito Deu umas mastigadas ali Tá sentindo, tá sentindo aqui, ó Tá pensando Dando aquela conferida pra ver se o chiclete não tá vencido E já sentiu Mas parece que ele não foi o único não Teve outra pessoa aqui, ó Mas tá tudo distorcido na câmera, véi Ele jogou o chiclete fora? Opa, mais um aqui caiu Eu acho que esse aqui vai funcionar, hein Rapaz O cara falou que ficou bom? Pelo amor de Deus Era pra ele ficar alto ruim Mas enfim O primeiro vídeo do Donaldinho também já foi Então vamos ir na roleta de novo E o próximo youtuber é o canal sec... Ah, cara quase caiu no canal secreto Mas é o Bowers Então vamos pesquisar Bowers aqui no YouTube O canal dele é esse E no momento ele tá fazendo essa trend com a Love Mas o que a gente quer ver mesmo é o vídeo mais antigo dele Porque tem só dois anos Peraí, será que o meu canal é mais velho que o dele? E nessa época aqui, pelo incrível que pareça Já tinha o Sandega e o Xinglau Nossa, o Xinglau tava com uma roupa diferente Vamos dar uma olhada nisso aqui Ai, ai, ai Comecei a plantar aqui uns rabanhas Que? O que a voz do Sandega tá diferente? Alguém me explica Nossa, que legal Você tá fazendo plantação, Sandega? Calma Essa voz era do Xinglau? Sim, eu tô fazendo uma plantação Ah, entendi Pelo jeito... Mano, a voz dos dois tá diferente O que aconteceu? Porquinho tá querendo ou não, creio O que você tá plantando aí? O que é isso aqui? Isso aqui era o Xing... Gente do céu Eu não sabia que eles eram assim, não Nossa, que maluco Tá parecendo um... Um Japolei Xingxong Sei lá, esse skin aqui Louco, cara Eu vou aí dar uma olhadinha nessa sua plantação Tá bom, só não pisa em cima Tá muito demais Pisa em cima Nossa, cara, me desculpa Gente do céu Que skin é essa, Sandega? Meu Deus do céu Que arrependimento de olhar Nossa, o Deus do céu Eu não quero ver mais, não É muito diferente do que é atualmente Não dá nem pra acreditar Mas tudo bem Primeiro vídeo aqui do Bauer já foi E o próximo youtuber vai ser... Vamos lá Lucão Esse aqui vai ser interessante, hein Então vamos olhar o canal dele aqui Lucão Vídeos Vídeo mais antigo dele Tem 10 anos atrás Gente Não sabia que o Lucão era um dos anciões do YouTube, não Mas vamos ver esse vídeo aqui Era de Clash of Clans Tá, já começa com a intro aqui, um trailer É... Pelo visto é só um vídeo dele ensinar estratégia Mas ele não fala nada Vou até botar o vídeo aqui, então Mas é basicamente o ataque dele no Clash of Clans Na época ele era CV8, parece Tem até um... Esse aqui, ó Esse aqui é a vila dele, ó Olha, a vila dele era CV11, CV10, eu acho, galera Caraca, mano Mas ele era viciado, não sei o que, viu Mas enfim Basicamente os primeiros vídeos dele Era de Clash of Clans Se não atacar Mostrando a vila dele Bem legal Eu joguei muito Clash of Clans Mas tudo bem O Lucão já foi Se você quer que na roleta Caio o canal misterioso Já deixa o like aqui no vídeo Então vamos girar a roleta E vai cair no canal secreto Canal secreto... Leozinho Então vamos pesquisar aqui o canal do Leozinho Ele já tem 11 milhões de inscritos E o vídeo mais antigo dele é... Dois anos atrás Que foi quando ele comprou um celular novo Então vamos dar uma olhada, né Misericórdia Olha como é que o Leozinho tava aqui Tem até medo de reagir a esse vídeo Mas vamos ver É... Enfim Ignora tudo isso que eu fiz Não Olha galera Começa com mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo É... Pelo visto que ele era... Cria, né Ele era cria de BH Que pra quem não sabe O Leozinho de Minas Gerais Belo Horizonte Não, né Porque esse é o primeiro O assunto do vídeo de hoje É coisa nova Que tirar esse bagulho aqui Que eu tô falando Tudo no mundo O sudo do seu, velho Quebrou o óculos Tudo, 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 tudo Tudo é bom Tênis novo é bom Camisa nova é bom Namorada nova é boa Tudo que é isso Será que é o milifico que serve esse vídeo aqui? Como é, amigo? Você compra o novo Tem cheiro novo O cheiro de novo é diferente Cheiro de novo na... É, o cheiro de coisa nova realmente Rapaz É muito bom, viu Tô com vontade de você comer Aqui tá uma notinha da madeira nova Que você... É por isso que é o melhorzinho Ele é muito bobo E aí, o que que pega? Comprei um celular novo Antes eu gravava com o meu Playstation Nossa, o Deus do céu Nossa, o Deus do céu Compramos um celular novo Acho que eu tô feliz Comprou o iPhone, rapaz Estou feliz No momento, tô Mas na hora que eu comprei esse celular Você tem noção? Eu fiquei... Tinha que transitar Ih, rapaz E os dados do celular pra outro celular Ah, não E isso aí dá trabalho mesmo Mas enfim Esse aqui é o primeiro vídeo do Leozinho Tem 270 mil visualizações E os primeiros vídeos deles eram bem legais Mas tudo bem Mais um youtuber pra nossa lista Já partindo pro próximo Tomara que caia canal secreto Não é possível que não vai cair agora Tá girando, tá girando E... Canal secreto Emily Vick, meu Deus do céu Mas não cai de jeito nenhum canal secreto Bom, pra quem não sabe Emily Vick é namorada do Leozinho Então vamos entrar no canal dela E... Tá aqui, ó Ó o Leozinho aqui Vamos em vídeos mais antigos Nove anos Gente Emily Vick começou no YouTube com o quê? Com dez anos? É uma das donas, senhoras do... Nem sei se a palavra existe Mas enfim, é a véia aí do YouTube E olha, ela nem tinha cabelo rosa Não, isso aqui é brincadeira, né? Vídeo quando eu era pequena Até que faz sentido Já que nove anos atrás ela era... Enfim Meu Deus do céu Isso aqui é um vídeo nove anos atrás E o vídeo tá quadrado Atualização HD Não tinha chegado nessa época ainda não Gente Eu estou aqui, ó Porque hoje meu avô vai desmontar a árvore de Natal Tá, ela vai montar a árvore de Natal Tá difícil de entender aqui a situação Vou até pro outro lado do fone pra entender É porque meu avô fez montar Ele falou assim, ó Tem que guardar a árvore pra eu tiver inteira Gente, eu não tô entendendo nada Ah, tá Tem que guardar a árvore de Natal Pra montar no próximo Natal É isso? E eu falei assim Pô, você vai sobreviver pra sempre Opa! Isso aí Vou deixar o like nesse vídeo aqui É... Não tá dando pra dar like não Mas enfim Os nossos vós e avós tem que durar pra sempre Eu concordo Depois eu falei assim Pô, você parece bobo Falando esse estranho Mas gente É muito fofo, né? Inclusive a Emílio Vick é mineira também Pra falar esse estranho Esses negócios treco aí É mineiro igual eu Mas você... Depois... Aí... Mas ele é esperto Ele parece bobo Falando esse estranho Nossa, Deus do céu Caraca Esse vídeo aqui, cara É muito legal Gostei bastante dele Então já foi mais um youtuber pra conta E agora falta só o Natan por aí O Geleia e a Julia Mine Girl E também Os nossos dois canais secretos Que não saem de jeito nenhum Vamos gerar essa roleta aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho que benzer essa roleta Mas enfim O canal de agora é da Julia Mine Girl O canal dela é esse daqui Tá? Um vídeo de dois anos atrás E o mais antigo Gente Calma aí Calma aí Na minha cabeça A Julia Mine Girl Ela tem tipo assim Doze anos Eu acho que ela tem doze anos Ela nunca mostrou o rosto No canal do YouTube dela E o vídeo mais antigo dela É oito anos atrás Quantos anos que ela tinha aqui? Tá vendo, né? Até o aluno sequer de fralda Porque na época Enfim Tá? Vamos dar o play no vídeo aqui Olá, pessoal Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais... Meu Deus do céu, gente O assunto sério é que é agora Quantos anos que essa menina tem? Ela é uma velha Ela deve ter no mínimo É 20 anos E aqui nem fala Quantos anos que ela tem, ó Não dá pra entender Alguém sabe a idade dela? Mais um vídeo pra vocês De Build Battle Yuppie! Tá, é um vídeo de Build Battle Mas eu vim aqui, ó Pra poder ver a construção dela Pelo vício é essa... Isso daqui Vamos ver Tá de brincadeira, né? Isso aqui é a construção dela? Gente, é um menino com 5 anos de idade Constrói melhor do que eu hoje Não, 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 não Eu recuso acreditar que a Julia Mylegil Tem mais que... 10 anos hoje em dia Me recuso Vou deixar o macaco verdinho aqui Porque ela já foi E agora é 50% de chance De cair no canal secreto Se não cair agora Tão manipulando isso daqui Então vamos girar E vai cair... Canal secreto Já tava na hora, né? Tá, mas qual que é esse canal secreto aí? Ah, tá de brincadeira Que é o Proverbs, né? Todo vídeo meu agora Ele quer aparecer Mas tudo bem, Proverbs Tudo bem, tudo bem Vamos dar uma olhada No seu canal aqui Vamos ver aqui em vídeos Mais antigos E tá aqui Tipo o G-Speed Ones Do Minecraft Dois anos atrás É um vídeo até que bem curto Então vamos lá Primeiro é o exibido Meu Deus, um buraco gigante, véi Quase que eu caio É, não vai ter jeito Cara, pra passar dele Eu vou... É, nessa é porque eu acho Que era a época do Dream, né? Que todo mundo queria fazer igual o Dream Tem que fazer essa estratégia Pô, toca a música do Dream aí, vai Ih, pronto Ufa Consegui passar Pelo amor de Deus É, realmente isso aqui é exibido Caramba, tem um monte de diamante lá, véi E ainda tem água do lado, mano Senão não ia conseguir descer, né? Beleza Mas peraí, mano Tô com uma picareta de pedra Nossa, o Deus do céu Mas é que é burro, meu É burro Vé, como é que eu vou minerar o... Eu, honestamente Espero que o Nether dessa vez Não seja tão ruim, véi Pior que eu esqueci o frente, véi É... Mano, falar pra vocês Que essa época aqui do Problems Pra mim era uma das melhores épocas Que tinha do canal dele Eu gostava muito de assistir os vídeos Mas tudo bem O primeiro canal secreto já foi Mas agora a roleta tá girando E vai cair no canal secreto Aff, vem que é o Natão por aí Tudo bem Esse aqui é o canal do Natão por aí O meu parceiro da colmeia Que gosta de mel Gosta de mim Ele tem 22 milhões de inscritos E o vídeo mais antigo do canal dele É há 7 anos atrás Ele literalmente era uma criança, mano Se liga É... O primeiro vídeo dele é só uma abertura, gente É... E o vídeo de 8 segundos de abertura do canal O Natão por aí Ele já fez tudo Que eu não teria coragem de fazer na minha vida inteira Surfar, andar de skate Correr perigo É o tipo de coisa que eu não faria, não Mas tá bom, né? Esse é o primeiro vídeo do Natão por aí Sobrou agora o canal misterioso e o Geleia E é claro que vai cair no canal misterioso Ai, meu Deus do céu Hoje essa roleta aqui, ela tá maldiçoada Não cai no canal secreto Nem que paguem Mas tudo bem Vamos olhar o canal do Geleia Esse é o canal do Geleia Ele já tá com 10 milhões de inscritos, mano Que legal Então vamos ver os vídeos mais antigos de... Mano, que assustador, véi Que isso aqui, mano? Isso aqui é muito assustador Bizarro Me desculpem o péssimo áudio, please Roubei a carinha, esta carinha do Bruninho Quantos anos que ele tinha aqui, será? Opa E aí, galera? Lezai Que quem tá falando Meu Deus do céu Isso aqui não parece... Não, isso aqui não é o Geleia Me recusa a acreditar que você gosta do Geleia É o Geleia E bom, galera Hoje eu tô aqui pra começar Nossa, é bem diferente, cara Bem diferente Meu Deus do canal E eu tô trazendo um vídeozinho aqui Tá, tem uma parte mais vista Que é aqui, ó Vamos ver o que que acontece Coloquei Vou pegar a madeira Nossa, o nome dele era Gregor Gregor Sei lá Se for que todo mundo já sabe O que que faz no internet Depois eu volto Nosso Deus É, pelo menos aqui, galera O Geleia já inovava na edição Mas tem algumas falhas, etc É muito legal quando os nossos amigos youtubers Aceleram o vídeo e cortam a parte chata É, tirando os buguezinhos bem legal Vamos pro final do vídeo É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio Mano, o engraçado é que o fundo da música do Geleia É aquelas músicas românticas Música de casamento, sabe Se liga Valeu Desculpa o tamanho do vídeo É que eu pedi dicas pro Bruninho Ele disse pra eu cortar as partes chatas O canal dele na descrição O canal do Bruninho existe ainda, será? É... Ah... Caraca, o Bruninho é nove anos atrás Então esse era o Bruninho que o Geleia tava falando Que legal, mano Mas enfim, já foi o canal do nosso Geleia E agora o canal secreto Que é... Que? Vem, que que o meu canal tá fazendo aqui? Tá, esse aqui é um canal que eu criei recentemente Pra poder gravar alguns hacks Em breve vai sair o primeiro vídeo lá Mas por que que esse canal tá na lista Se eu não gravei pra ele até hoje? Meu Deus, isso aqui Botou esse roteiro que é bem burro Na hora que o pessoal descobrir que foi eu Tô ferrado Mas enfim, gente Esse foi o primeiro vídeo De todos esses youtubers aqui Se você quer parte 2 Deixa o like e se inscreve no canal Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau